Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinha pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Fengmin. Nesse vídeo eu trouxe duas partidinhas muito boas, tá bom? Com uma build bem diferente que eu nunca trouxe aqui pro canal, que eu tava pra trazer há muito tempo. Que na real eu já trouxe uma build pro canal há muitos meses, tá ligado? Com a Fengmin inclusive, só que eu tô com um perk diferente, tá bom? Que funciona perfeitamente bem pra essa build. Eu vou explicar pra vocês como é que ela tá funcionando. Nesse vídeo eu trouxe duas partidinhas bem legais, tá bom? Foram bem divertidas, teve uma colher defensiva, eu até fiz Camp Namida, eu tentei salvar ela. Foi o maior rolezão, então tá muito divertido esse vídeo, de verdade, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Com a buildzinha que eu falei pra vocês ali no início agora, tá bom? Que eu já usei no canal o Fixated e o Sprint Burst, mas não usei o vidil, tá bom? Que eu vou explicar direitinho como cada um, cada um desses perks tá funcionando, fechou, mano? Essa build consiste no Iron Will, que eu não gemo quando eu tô machucado. Esse perk é bom principalmente pra você contornar a looping sem o que lhe saber a direção que você tá vindo. Então é maravilhoso esse perk, não só se esconder com ele. Eu nem uso ele pra isso, tá ligado? Aqui eu vou com um vídeo, tá bom? Que como eu disse pra vocês, esse perkzinho eu nunca usei no canal. Ele basicamente, quando eu tô a 8 metros, a pelo menos 8 metros de algum aliado meu, de algum teammate, de algum survival, certo? Ele recarrega os efeitos, tá ligado? Tipo, o exaustão, hemorragia, que é quando o cara tá se relando mais devagar, tá ligado? Essas coisas assim. Então ele basicamente, o efeito acaba mais rápido, certo? Quando eu tô perto de algum teammate meu. Então, por exemplo, o exaustão. Não vão ser 40 segundos, vão ser menos de 40 segundos, tá ligado? Ele recarrega 20% mais rápido esse efeito. Então, tipo, eu posso conseguir o sprint burst duas vezes na mesma chase, praticamente. Se eu conseguir fazer isso, mano, é maravilhoso esse perk. É muito bom. Não sei como é que o pessoal não usa, velho. Aqui eu vou com fixated, tá bom? Que quando eu tô andando, eu ando 20% mais rápido. Só quando eu não tô machucado, certo? Então, o efeito de exaustão, basicamente, né? Ele só carrega quando eu tô andando. Então esse perkzinho é muito bom, porque eu vou ficar andando, só que eu consigo andar mais rápido. Então é muito bom. Eu consigo já chegar em lugares mais rápido e tal, andando. Então é muito bom. E aqui o sprint burst, tá bom? Que quando eu corro, eu consigo 150% de boost de velocidade por 3 segundos. E fico exausto por 40 segundos. Certo, então? O video serve pra eu conseguir exaustão menos de 40 segundos. E o fixated pra eu carregar exaustão andando mais rápido. Então, essa build, basicamente, é pra eu conseguir o sprint burst a maior quantidade possível de vezes. Então essa build é maravilhosa, de verdade, mano. E aqui eu vou com o magicitzinho roxo, tá bom? Com as duas cargas pra eu poder me relar mais vezes na partida. Porque pode salvar muito eu conseguir me relar. Então eu tô levando esse aqui, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Geradorzinho de boberote, tá ligado? O sprint burst serve pra isso. Vou chegar no gerador rápido, mano. Tá louco. Que pratica isso aqui é o bagulho. É chegar no gerador mais rápido, mano. Só bora. J-Rush, velho. J-Rush o caralho, mano. É um leather fucking face, man. Oh my god, man. Preciso sair daqui. Preciso sair daqui urgentemente. Ali era uma dead zone, né, velho? Ele era uma dead zone. Eu não sou bobo nem nada. Metei o pé dali, filho. Sai, amiguinha. Sai, amiguinha. Tá pegando um caquinha aí. Ele vai nela, né? Ele vai nela. Tentar carregar meus sprint burst enquanto isso, velho. Eu vou fazer gerador aqui então, tá? Geral pra cá já, mano. Cara, acho que ela tá tudo rushando essa pamba aqui, velho. Tá os três aqui, mano. Ai, cara, aí corre. Meu Deus do céu. Não taca o pallet. Nossa, eu ia atacar, só que eu falei, pô. Pra quê? Ela atacou, whatever. Agora afrontei ele, hein. Ah, ele não veio em mim. Ok então, foi o gerador. Ok então, velho. Ok, ele quer muita mina lá. Beleza, velho. Nossa, se ele não tivesse visto os caras ali, mano. Ele tinha ficado comigo, eles iam acabar de gerador. Já iam correr pro outro, ia ser very nice. Mas tá bom, velho. Ah, nem tudo sempre é ok como a gente quer. Nos quereis da vida, né, velho. Eu diria Sousa-Sousa, mano. Eu li esse no mão de bi, velho. Apertei outro sprint burst já. Poderia ter tentado de tomar ele aqui, mas eu tava longe. Ok, velho. Onde que os caras foram se eles não voltaram no gerador? Eu vou ficar seguindo ele. Ele vai virar, vai me dar um tapão na minha cara. Será que eu consigo tankar um hit pra mina? Não sei se vale a pena, velho. Vou tentar fazer o gerador aqui então. Ah, ele vazou de eloquê. Entendi o que ele fez, velho. Ele me viu, será? Vou deixar ele me ver. Vou fazer o gerador aqui enquanto isso, velho. Opa! Eita. Isso, pá, eu morri, mano. Nossa, ele não me viu aqui. Nice! Se ele me visse ali, meu amigo, era GG pra mim, mano. Ok, mano. O cara fez outro gerador lá, eu já fiz esse aqui também. Eita pê, mano. Nossa, tá atrás hard, mano. Genrush que fala, velho. Ok, tá safe. A menina, ela tá com ele, velho. Que inveja, que ele já tá na Chase, mano. Não ela, velho. Tinha que ser eu, mano. Tinha que ser eu, que absurdo é esse, velho. Tô com inveja, vou tentar roubar pra mim a Chase. Ah! Eu matei ela, eu acho. Sabia? Eu matei ela porque... Tipo, eu não lembrei que ela fosse pular, tá ligado? Aí eu pulei pra ele ver em mim e sair dela. Só que ela foi e pulou também. Daí ele deu a volta antes que era pra dar e exigiu, mano. Aí eu meio que matei ela sem querer. Mas tipo assim, eu não lembrava que ela fosse pular, né? Eu tentei ajudar ela só, na real. Eu sou uma lenda. Ele vai camperar ela? Putz, vem novo buba, por favor. Vem logo new buba, mano. Hum. Ok. Tem o Scrant Brush. Ela pode ter DS, então valeria pra ela mais ela cair do que eu. Tá, pemba. Vou tentar pegar o Magic Kit de volta. Aí pega essa pemba e corre. Corre aí, fica... Ah, não. Ele vai voltar aqui? Ah, ele voltou. Meu Deus. Ele vai esperar o DS dela? Sério? Mais fast vault. Cara, ele realmente vai esperar o DS dela? O cara é um Deus, velho. O cara é um Deus do game, mano. Não, não é possível. Não é possível. Alguém tem que ir lá urgentemente, velho. O cara é a única forma de eu salvar ela fazendo aquilo que eu fiz, mano. Não tinha como. Tinha que farmar ela, porque qualquer hora que eu salvava. Ela ainda tem DS, se ela ainda tiver. Aí, ó. A gente, se ela ainda tiver, ela tem. Foi a lanterna? Não, não foi a lanterna. Ela tinha DS mesmo. Ela virou obsessão. Não, é esse cara aí. Vem em mim que eu tô facinho, né, Defesa? Vem em mim que eu tô facinho, mano. TUNELEIRO! 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 Nossa, eu tentei prender ele, mas não deu. Vai, amiguinha, vai, amiguinha, vai, amiguinha. TUNELEIRO! OK! O cara tá muito focado nela mesmo. Ele tá cagando pra mim. Ele quer muito conseguir a kill dela. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, velho. Ele não vai. Ele não vai conseguir, mano. Relaxa, relaxa. É! Obrigado a me basear. Agora pega a distância, amiguinha. Agora pega a distância, não se ele realmente vai nela ainda. Meu Deus, não, não. É questão de honra deixar a saninha vir. Vamos se rilar aqui, velho. E acabaram o gen. Ele tem aquele noedão. Ele tem noed, ele tem noed. Eu tenho certeza que ele tem. Eu tenho certeza que ele tem noed, mano. Tenta abrir a porta, velho. Oh my god. Oh my god, man. Ele tá na mina, será? Não sei se você tem que eu vou abrir a porta. Acho que ele não tá nela não, porque ela parou de agarrir já. Não sei se ele só desistiu da vida dele mesmo. Ele falou, ah, suck. Olha ela aqui, ó. Not today. Esse bicho vai ter noed, mano. Oh, sabia. Sabia. Sai daqui pra ele não expulsar a gente. Tentar achar esse noed agora, mano. Eita, ele vai expulsar ela. Ele expulsou a mina lá, mano. Essa porta aqui tá 99, a outra eu abri, mano. Só que eu achei que tava safe, velho. Só que não tava safe, não. Ok, ele enganchou ela. Vamos tentar achar essa moeda então, velho. É o jeito, mano. É o jeito. Ah, achei. Nem ferrando, velho. Nem ferrando que eu achei mesmo. Ok, calma. Bora. Bora, eu confio, velho. Eu tenho que tentar salvar ela. Nossa, mano. Vai ser complicado. Mas eu vou destruir essa pêmba. Bora, velho. Bora. Meu Deus do céu, mano. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok. Ok, ok, ok. Uhum, uhum. Hum, serrinha ligada eu já vi, hein. Esse filme eu conheço, hein. Será que eu consigo salvar ela? Como que eu salvaria? Eu preciso ir lá do outro cara aqui, velho. Como é que eu vou salvar ela, mano? Eu já sei. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Ela vai se matar. Ela vai se matar. Ela se matou. Ele pegou ela. Ela deve ter DS, então, pra ela ter feito isso. Meu Deus, eu não acredito que isso deu certo, mano. Eu não acredito que isso deu certo. Ele tá embora, ele tá embora. Ela morreu. Meu Deus, por que que ela fez isso? Por que eu dei quase a minha vida por essa mina pra ela fazer isso? A mina é uma lenda, velho. A mina é uma lenda, mano. Ok, bora, 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 bora. Vai vir em mim, será? Vai. Nossa, me pegou. Eu não acredito. Nossa, eu não acredito. Será que eu chego? Chego sim. Mas aí complica. É muito chato. Ah, não dá pra ver nada. Meu Deus do céu. Ele tá com a mão de... 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 Porque não é possível, meu irmão. Tem que tacar, não tem jeito. Ok, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Nossa senhora, muito agoniante, velho. Ele levanta a garrafa, eu vou virar pra esquerda. Não levantou, ok. Ali tem a janela. Ok, perfeito. Tá com a garrafa ferrada. Ok, enquanto ele recarrega, eu me rilo. Ok. Ele vai pular? Podia ter pulado, hein. Tentar correr pra cá e pegar aquela janela ao invés de dar aquela pallet. Perfeito. Ah, não. Aqui não tem janela. Que bosta. Ele tá safe ainda. Aqui tem uma pallet. Ok. Não deu a volta, nice. Aqui tem uma janela muito boa, então vamos ficar nela, velho. Espero que ele fique em mim. Ele vai vazar? Ele vazou de mim, ok. Ok, boa chaser. Boa chaser, mano. Excelente chaser. Nice one, velho. Acabaram o geradorzinho ali já. Perfeito. Vamos dar aquela andadinha pra carregar nosso sprint burst, man. Ele foi pra onde ele foi, velho. Porque esse filho de mim, ele foi pra onde? Aqui o gerador que eu tinha começado, né? Não. O cara voltou pra cá, velho. Tá, então eu vou ficar nesse aqui. Ele chutou, pode crer. Nossa, o overcharge. Cara, achei que eu tinha visto o que eu tinha aqui de primeira, mano. In rush, meu irmão. Tá uma geral ali, filho. Só bora. Ele acertou outro cara, pode crer. Eu vou tentar ir no cara, mas... Não, na real eu vou tentar fazer o gerador aqui do meio, ó. Se for gerador aqui do meio, é bem importante. Aqui tem o infinito bom também, então bora tentar fazer essa penha. Ele tá lá no cara, eu quero não estar nem machucado. Só bora. Tem que correr pra caralho, filho. Vou pegar essa ganhada aqui que eu não sou bobo, mano. Ele ia bater em mim, aí depois viu que eu não dava, tentou bater no cara e não deu também. Ok, mano. Ali é hit, velho. Eu ganhei mó tempão pro cara agora, velho. Eu não entendi nada do que aconteceu ali. Eu não entendi, foi nada, velho. Tá bem, o que é isso, mano? Eu não entendi, foi bem banhão, mas deu certo. O que importa, velho? O importante é o que importa, mano. Eu diria... Meu Deus, o que é aquilo ali? Meu Deus, achei muito que ele ia vir em mim. Bora, amiguinho. Ah, tá bom. Ai, que bosta. Não era pra ter tomado esse hit, não, velho. Eu esperei que ele fosse voltar, mano. A lenda. Ok, eu vou ficar me relando aqui. Se ele vir em mim, eu tento correr pra lá. Se ele não vir em mim, eu tô relado. Não, ele não vir em mim, não. Se ele viesse, seria bem nice, velho. Mas ele não vai vir, não, acho. Eu quero me relar. Daí ele pode vir. Né. Será que ele tá camperando, então? Parece que ele tá parado. Não parece que ele tá lá embaixo? Droga, ele me viu. Meu Deus do céu, velho. Tá bom, eu vou embora, então. Meu Deus do céu, velho. O que esse cara tá fazendo, mano? Você tá maluco, velho. Nossa, eu tinha que estar com uma lanterninha aqui agora, hein, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele vai ter nós. Ok, não entendi, não entendi. Vou ficar aqui tranquilo com o meu sprint burst. A mina tá no pilot. Esse cara aqui não tá machucado, tá bem safe. Ele vem aqui, eu tenho sprint burst. Nope, ok. Ele pegar ela, ele não consegue salvar ela, mano. Não consegue, ele não vai conseguir. Eu tenho sprint burst. Ele vai dar a volta polar de novo. Vou ficar quietinho. Nice! Caralho, mano. Eu não esperava que ele fosse realmente pegar, velho. Isso, ele tá vindo em mim mesmo. Ok. Dá pra ver nada, mano. Dá pra ver nada. Tá de sacanagem, né, clão? O cara quer me pegar na palha da xeque, velho. Vou mandar pra ele falar que ele é um bobão. Chamei de bobão. Chamei de bobão. Eu não deixava. Eu não deixava. Brincadeira, mano. Vamos embora. Tô brincando, meu. Ô, 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 ô. Tá maluco. Tá maluco, velho. Tá maluco. Brincadeira, mano. Não vou mais fazer isso, eu juro, velho. Tá, agora eu vou cair pra porta, senão eu vou morrer, né? Se eu tomar um hit longe da porta, eu não consegui me reerguer. Ah! Ah, não, velho. O cara aqui tô na moralzinha, mano. O cara aqui tô na moralzinha, velho. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fala aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes essa buildzinha aí pro canal, porque ela é muito boa e pode funcionar muito bem, tá bom? Então fala aí pra mim, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.